E aí, torcida do tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Fala nação! Depois da derrota para o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do nosso São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira dia 18, no CT da Barra Funda, e já treinou pensando na Copa do Brasil. Os jogadores que atuaram na maior parte ou em todo o jogo com os cariocas realizaram uma atividade regenerativa interna e, só depois foram programado. Já o restante dos jogadores, trabalharam com o técnico Rogério Senne em um dos campos e após o aquecimento, o treinador dividiu a atividade em duas etapas. Na primeira etapa, comandou um exercício técnico em campo reduzido, com o elenco dividido em dois times. Já na etapa final, usando todo o campo, o treinador realizou um treino coletivo, de 11 contra 11, o famoso rachão, para fazer ajustes táticos. Teve também um complemento de bola parada, com cobranças de falta e pênalti. O grupo volta a treinar hoje, terça-feira dia 19 e no período da tarde já parte em viagem para Caxias do Sul, onde vai enfrentar o time do Juventude na próxima quarta-feira dia 20, às 7h30 da noite, no estádio Alfredo Giacone, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Tomara que o time jogue melhor do que jogou contra o Flamengo. Jogar fora de casa sempre dá um frio na barriga, pois o time não costuma corresponder às nossas expectativas. Mas quero muito que o nosso tricolor seja campeão da Copa do Brasil. E vocês nação, o que acham? Fiquem à vontade para comentar. Aproveitando deixe também sua curtida para incentivar nosso trabalho. Se inscreva também para ajudar o nosso canal a crescer e ser digno do tamanho da tradição e da história do nosso tricolor. Muito obrigado a todos vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a qualquer hora eu volto com mais novidades do tricolor mais amado do mundo. E como eu sempre digo no final. É nóis tricolor!